Fala pessoal, todos bem? No último vídeo eu peço desculpas, eu esqueci de colocar o microfone aqui Esqueci ele aqui atrás de mim, o áudio deve ter ficado super baixinho Então desculpem, já corrigi, agora os próximos vídeos saem certinhos E trazendo agora um violão Voga, o modelo é VCA202 E esse violão tem uma história muito legal de pai e filho E veio para uma regulagem completíssima Esse é modelo para cordas de aço Então assim manteremos Não sei, o cliente manifestou uma vontade de colocar a corda de nylon Porque ele já tem um outro violão de aço que inclusive veio para regulagem também Então talvez a gente opte por nylon nesse Para que ele tenha diferentes sons, né? E vamos ver como ele se comporta daqui para frente Vou atualizando, esse é só o boletim inicial Eu gosto de falar os serviços que vão ser feitos E gosto de fazer o review final, mas não tem dado tempo Se der tempo vou fazer de todos os instrumentos que estão passando por aqui Tá bom? Um abraço, se cuidem Não se esqueçam de curtir o vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sino de notificações Para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na 4 Hands Em tempo real Tá bom? Um abraço E até o próximo